O Salmo tem uma mensagem de arrependimento e se refere a um momento de grave doença do salmista. Seus sentimentos são muito difíceis de suportar, porque ele percebe que seus ex-amigos agora o estão traindo. Por isso, este Salmo pode ser dividido em quatro partes. Na primeira parte, há uma bênção para os misericordiosos, que pode ser vista nos versos 1 a 3. Começando com a bem-aventurança para quem pensa nos pobres ou se preocupa com eles. Para aquele que ajuda o pobre, há bênçãos. E quando o misericordioso ajuda o necessitado, Deus o treinará para quando a doença vier sobre ele. Bondade é recompensada com bondade. Em segundo lugar, menciona-se o lamento do doente, pedindo misericórdia ao Pai para ser curado. O salmista considera que a doença é consequência direta do seu pecado, um castigo por sua iniquidade, pois ele se reconhece como pecador. Seus amigos se alegraram, esperando que ele morresse logo. Quando foram vê-lo, falaram hipocritamente e distorceram as suas palavras. Falaram mentiras. A traição veio de sua própria casa e pode ser comparada com a traição que Judas fez com Jesus Cristo. Em terceiro lugar, o enfermo mostra a sua aflição ao Pai por meio de uma oração. O salmista menciona que ele pode resolver qualquer mal, porque as bênçãos vêm de Deus. E o fato é que ele as derrama sobre justos e ímpios. Mas o salmista sustentou erroneamente que prosperidade e saúde eram sinais especiais do favor divino. A ausência de dificuldades nunca deve ser tomada como prova de que o nosso relacionamento com Deus é correto. Finalmente, o salmista termina com uma doxologia. Ele termina agradecendo e confiando que as dificuldades que ele tem em sua vida serão resolvidas. Ele menciona o Senhor como soberano de todos os séculos, até o fim. E finaliza também com um amém, afirmando duplamente a bênção que Deus lhe dará. Deus nos convida a confiar nele nos momentos mais críticos. Se ajudarmos as pessoas que precisam, o Senhor nos preparará para quando os problemas vierem a nós mesmos. Deus é o provedor de todas as bênçãos que podem estar na vida de cada um de nós. E como já foi dito, bondade é recompensada com bondade. Que Deus abençoe você. Ótimo dia. Ótimo dia.